Salve galera! Estamos com mais uma live junto com meu amigo no matico Ai ela falando da minha internet? Seu pobre Eita putz Vamos que vamos Ta 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 Pitcho 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 Mano eu não aguento não Calma ai tropa Eu vou E o meu No qualquer nome foi E o O que é um Mostra alguma coisa Ah você quer massa? Putz é Melinho Deixa Diz Lá E olha O que é o Bidoufim para fazer o Bidoufim? É sábado, né, deixa eu ver, é sábado, dia 23, quer dizer, não, vai ser dia 25, provavelmente, se eu vou comprar minhas roupas, mas vai chegar no dia, e só não sei se vai dar certo. O doido, eu fui conectar aqui na minha conta principal, conectei, né, só que tipo assim, deu como inalibstance, sei lá, inocente, aí eu tô tentando logo, Aí eu tô tentando logar nela de novo, só que não tá indo. Caraca, da minha estrelada é gostosinho no meu pescoço. Que mentira, parça, é que eu mandei coisa ao suporte, o suporte derrubou e mandou mensagem no meu e-mail, só que tipo, eu não consigo entrar nela, parça, da tipo, como inabilistante, é, que que é isso, parça? Eita, calma aí, mano, falta dois minutos pra eu conectar nela. Mas, mano, dois minutos pra eu conectar a coisa. Cara, velho, ele me curtiu. Mas, dois minutos passados que não é você nem vê, se o céu explodir, tá, agora a gente vai perceber oito minutos. E é pouco tempo, imagina, dois. Nossa, mano, Pokémon, parça, deve até morar pra caraca. Não é seguro mesmo. Mentiroso. Mentiroso. Tá, cara, de falta, você não tem como entrar, não sei o que, na conta do Melinho Gêmeo. E falta de desrespeito É o quê? Caraca, viu? Graças à minha voz Ela sabe um jeito tão estranho, cara Parece que eu acho que eu perdo uns dois anos Eu acho que eu perdo uns dois anos da minha vida Só nessa voz, cara Eu, assim De 15 anos faz quase 13, 12 Vai, caraca, mano Assim é essa? Ah, depois tô falando com a voz mais grossa Todo mundo Mas vai ter uma voz, tipo De criança, tá ligadinho? De 10 anos Não dá possível Já nasce uma chuva Ele é o rei O rei, o rei, o rei Vai, vai Sino de Belém Um lático vai ficar bêbado nessa live Vai cantar, vai dançar Vai xingar também Só não pode fazer o quê? Nossa, tem um pessoal aí de fundo, hein? Não, eu falei que eu tô tentando recuperar ela, mano Que o suporte mandou Que eu posso ter acesso a ela Respeita, tá? 700 mega 700 mega Quanto que é seus mega aí, parça? Eu não vou fazer as minhas informações, né? Até porque Coisa confidencial, né? 30 megas Por apenas 100 reais 100 reais Ai, caraca Tá falando comigo ou tá falando com a pessoa aí Da sua casa aí? Caraca, eu dou um passo, mano Eu acho um bicho Caraca Os meninos tá com o pacote Dentro da mala Contando os fortes Dentro da sala Nem, deram Patrão, é, querido Essa borda é boa Mas de boa Onde você e quebe no meu nido, oh Está indo Ou é a internet De Padre daqui Quer dizer Na internet nuncaью De Padre daqui Nunca será Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Mano, na moral, mano, me deu vontade de começar em outra cidade Mano, já volto Mano, eu voltei meu cabrabron Mano, eu voltei meu cabrabron Mano, só me ligar que me acorde e te trazer tudo aquilo que vai te dryer Mano, fui vomitado no game Volto Minha flecha tá apontada na sua chuta em ação, minha flecha tá apontada na sua chuta em ação. Oi, deu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo, geral soltando fogo e eu. Ah, mano. Essa merda é pegar, hein? Essa porra deu pra ficar... Tô meio idiota. Não dá nem... Ah, agora tá. Vem que, 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 ó, 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 ó. Um lático, diz para o público se você trabalha e os cara tá perguntando. Muito obrigado. O que eu colaboro, né? Eu queria saber que eu ia desistir a ele, senão... Num se tinem... Tropa, eu vou fazer o seguinte, não... Ос por um cara coloca, hein? Jackplay Last day Vagabundo Look, act, play Um, blum, 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 blum Nossa, nossa Da porra Não acredito que você bote isso aí, gente, que eu sou super apetivo Tch, 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 tch Tch, tch, tch Tch, 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 tch Caraca, meu site tá bom, admite, pô Site tá bom, nem tem o Pokémon direito Ele não tem evolução no caso, mas Nossa, o que é do contínuo Ele me inspirou Nossa, me danada, me danada, tá ligado Por que tu tá aqui de pé, sabe? Não, tropa, foi mal Não, tropa, foi mal Ah, não tem problema, vou dar Slack de novo, então Querei pra sair do jogo, sem querer, mano Tá, eu pensei que era pra sair da batalha, tá lá Confirmar, sair do Pokémon, eu sim Isso aí foi do jogo Então é isso, gente Aquele cara corre da batalha, tá ligado? Então é isso, vamos lá Bora que bora, parça Porque eu vou criar um Putz, mano Tem que colocar tudo de novo Te chamei pra vim pra minha base Te chamei pra minha base Te chamei pra minha base Cara, pra fazer o que, velho? Mano, eu vou criar um novo personagem Mano, eu vou criar um novo personagem Ai, pra fazer o que, velho? Eu vou criar uma garota, parça Beleza, vai mesmo Vai criar em qual? Ah, ou nova Tino É... Canto Ou no novo Tipo Não sei o que tem, mas Tem uns aí Eu te chamei pra vim pra minha base Bagulho O bagulho Vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Caralho, o cara criou uma rusa Foda, velho Vixe, já se apaixonou É uma rusa, é uma bonita Olha a pessoa dela E aí? Personagem, cara Meu personagem se apaixonou A pessoa dela foda Não sei É uma rusa É uma rusa É uma rusa Primeira Isso é uma rusa É uma rusa Ela é outra É uma rusa É uma rusa E aí? Aê, aê, aê! Ha, ha, ha! Aê, aê, aê! No. Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Deliver, lame, aê! Tudo bem. Gente, a Helena Começou sua aventura Em busca de um pokémon A Helena vai encontrar A Helena começou sua aventura De pokémon E ela está num lugar que parece ser um chiqueiro Mas vamos sair daqui Ok, ok, ok Helena Vai pro seu quarto Ótimo Olha caralho, minha casa é bonita Olha isso Opa, esqueci que menino não fala parça Olha a pivete Minha casa cor de rosa Muito bonitinha Dá pra colocar até um tapete aqui da Peppa Pig Como um pokémon porca Ótimo, meu pc parou Ótimo, até minha cadeira É pantera cor de rosa Deixa eu ver aqui Ótimo, minha TV Vem aí Pode uma falta de atualização Realmente Enlouquecer jogadores Vamos descobrir no próximo mês de fevereiro É De fustizinho e amassos Vamos aqui Vamos seguindo lá mamãe Mamãe O Pertegum Segue ele Mamãe Pertegum Conexão de internet Não está boa hein Não está mesmo não parça Opa, desculpa É meu rei Não está difícil não Não está fácil não Não está difícil não Mamãe Você sabia que é o Discord Que está pesando? Dá mó raiva disso mano Pode que eu tenho muita fraqueza Cara Mano Se eu conseguisse Dinomi Pelo menos Tipo O F O F O F O F O F O F O F Pior que eu nem sei mano Nitro Que que é Nitro? Ah não Modo Streaming Que porcaria é essa aqui O que eu estou Estou fazendo Nitro Ah Conexões Caraca Pode fazer Permitir minha voz Seja gravada nos clipes Não Ah Dispositivos Mano Bora fazer assim ó Eu vou dizer um Pokémon Vou pensar no Pokémon Aí Dependendo do que você Coisar Eu vou te ajudando De qual geração é E tal Beleza? Aí você precisa adivinhar Mano Pior que tipo assim Não Está normal Está ligado? Ah Está normal não Mano Achei Agora sim Vai ficar mais leve O Discord Agora sim Mano Vai ficar levinho O Discord Oxe Cadê o Professor? Vamos Professor Professor Tchau Tchau Vamos lá Você já caiu Ah Lai Ih Pode abrir a porta lá Vamos abrir o Professor Tuturutututututututututu Bom 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 Achei caraca A taxa de bit Nossa mano Mas está muito alto Na moral Nossa Agora vai ficar leve Matico Agora ficou leve Nossa Agora vai ficar mais leve Que sei lá o que Eu acho que é só isso Que eu tinha que fazer Meu nome É 337 Luneric Luneric É Você deve falar Seca Luneric Luneric Que que eu tenho que fazer Mano Sai daqui Menina Ah Vou te bater Meu nome é Helena Princesa de Ávalo Vou te chamar o Churack Pra tu Ah Como foi Parando Que mais eu Não tem Luga Princesa Princesa Diávalo Hum Mas eu lembro que Eu vou voltar solteira Eu vou voltar solteira Claro né Ela Dora uma Curvinha Quero saber Caselo Colorido Meu Deus Mano Menina Se tu não me deixar passar Eu vou te dar um tapa É Hum Mano Vai fazer um jogo Assim ó Eu Eu digo um Pokémon Tipo Eu penso um Pokémon Aí ele dá umas dicas Conforme você vai Sultano Tipo É Qual é Não Pera Quem é Esse Pokémon É o Charmander Vamos lá Vamos lá Fazer assim ó Vamos lá Fazer assim ó Eu vou Já que tá longe Tá ligado Eu vou deixar pra coisar Eu vou Entrar aqui no site Espera ainda Eu vou entrar aqui no site E vou coisar Vou coisar o jogo Pra não jogar Aí eu vou coisar aqui Aí a gente precisa acertar Beleza? Bora ver Bora ver se a gente sabe muito de Pokémon Tá beleza Vai lá Ô faz um favor Espelha a sua tela Espelha a sua tela Pra eu ver Num Discord Espelha a sua tela Mas eu quero ver É de qual Mas Mano Mas pra que tu vai ver Se tu tá jogando Caramba Ah mas eu quero ver Só a tela Tá ligado Tá ligado Que eles vão ver Olha o cara Não deixa nem ver Mano Mano É assim ó Vai de qual geração Mano Eu 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 queria que fosse Sei lá Da 1 até a 5 Tá bom Ou menos Que eu não sei Nem a 9 Nem a 8 Nem a 7 Nem a 6 Só sei da 5 A 1 até a 5 Você é louco parceiro Eu só sei até a A 1 a 4 Mano Eu não sei muito Até a 5 Até que tipo Algumas coisas eu sei mano Mas eu sei muito Da a partir da 6 Não mano Não me garanto não Mano Eu vou botar Ó Pra Repetir Tentativas Não Vamos sem tentativas Vamos lá Bora lá mano Vamos começar Chuta aí Um pokémon Nossa É só chutar Chuta aí um pokémon Mano E pra iniciar É um pikachu Vamos ver o pikachu Vamos ver o pikachu É acima da geração do pikachu Não é elétrico É mais alto que o pikachu E o mais pesado que o pikachu Mano Pode chutar 1 É acima da gen 1 Então Que tal Que tal Que tal um lapras O lapras é maior Não é elétrico E é da gen 1 Lapras Ah o lapras é da gen 1 né Ah então Vou chutar um Mano Espelha a sua tela Eu quero ver doido Mano Espelha Nossa No computador Mó diferença Mano Pra ver O bagulho É bom Agora sim Tão enxergando Vamos lá É Isso Sai pikachu Chuta um outro Aí Mano Eu vou chutar o próximo Acho que eu já sei Que eu vou chutar Vou chutar um Já sei que eu vou chutar Vai É tudo bem chutar É o que que é? Não sei não Mano Que eu vou chutar Mas vamos Pode Pode Chuta aí mano Não sei não Mano Acho que você deveria colocar da primeira até a segunda Só pra aquecer Mano Coloca da primeira até a segunda geração Só pra aquecer É doido Mano Eu ia chutar uma livene Mas a livene é metade inseto Então não tem como ser uma livene né Eu vou chutar então uma Um probopés mano Ô mano é abaixo da quarta gene É abaixo da quarta gene E Pesa menos que um probopés Não é pedra Não é aço Não é inseto Não é voador E nem elétrico É maior que um probopés Mas pesa bem menos Né Porque ele é 340 kg Tá porra Nossa mano tem Caralho Tá escrito veterinário na minha cabeça Porra Tem que descobrir até que o bicho pesa Caraca Tá O Pikachu ele pesa um pacote de arroz E um pacote de feijão O Strikeor pesa dois pacotes de feijão O pedra pesa um arroz Eita Não sei Se um pesa arroz parça Então deve ser um Mano Não é um O que é? Olha Tá balutando Aprendeu isso no outro Ele pesa muito Puta mano Não é Eevee E não é Caraca mano Doido É um É um pokémon lutador mano 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 com certeza É um pokémon lutador mano O Machamp Não O Machamp Não Mano Tem que ter um pokémon alto Mas eu nunca tenho um pokémon O Luke Será que o Luke 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 É ele lutador parte Mas não sei se ele é dessa geração não hein Tenta aí mano Tenta aí Se eu me engano ele é da sexta mano E agora vai separar um feijão lá Que não tem feijão nem arroz Mas nós vamos ver agora Tenta aí Tem O Luke Tem O Luke O Luke O Luke Tem o que Tem linguiça Tem carne O Luke O Luke O Luke E não é o Luke Não é lutador Não é lutador Nossa, mano, porra Vamos lá, acho que eu reserve isso daí, mano Coloca a primeira e segunda geração Que, mano, não vai dar pra acertar Nossa, mano, não é Lucário? Calma, 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 calma Não é lutador, não é elétrico, não é planta Então deve ser fogo, piscífico Ou água, mano Já, cara, mano, já era aqui Já era, mano, eu vou ter que rejeitar Porque você demorou demais, você falou que era pra coisar Bora agora com dois Calma, você tá em um primeiro vez, viciado A gente tem um até a gente tem dois, acho que tá em um Ah, eu chuto, um charmander, 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 né Lógico, começar com o meu charmilion Charmander Charmander Vamos ver É da gente em dois É mais alto que um charmander Pesa mais que um charmander e não é fogo Você tá vendo? Bubassauro, com certeza Bubassauro Nossa, o Bubassauro é da geração 1, tá ligado? Hoje, mas é da geração 2? Digo que colocaram Bubassauro Não é Bubassauro, parça É a evolução dele, do Bubassauro, da 3, tá ligado? A evolução 3, que é no seu nome não, parça Eu acho que é Não, mano, não é a Clefa Nossa, ela é muito pequenininha, né? Ó, da geração 2 Mais perto que uma Clefa Mais alto que uma Clefa E não é fada Não é fada Cara, eu não sei muito por que uma da geração 2 fala a verdade Doido, coloca Sporlingon 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 Caralho, mano, bagulho difícil de dar, poxa, mano. É, ele é da primeira, não é normal o Pokémon. Mano, já que tá muito, muito difícil, que eu vou botar pra exibir a imagem, beleza? Vamos lá, agora com a imagem. Mano, vamo mudar a primeira geração, vai. Coloca aí, primeira geração, mano. Cê é louco, cê? Quem é esse Pokémon? O que? Círio e Té, ou Cetora? É um Pissedook, parça. Mano, se não é um Pissedook, é um... Eu acho que é um Pissedook e eu acho que é um... Caraca, mano, eu acho que é uma Cloflare, parça. Não, como né? É um Vernossauro ou não? Parece parça de florzinha lá. Vernossauro. Calma, né? É tipo planta. É tipo planta, mano. É tipo planta, mas não é da geração 1. Fudeu. Eu não sei nada da geração 2, cê vai ter que adivinhar. Mano, coloca geração 1, doido. É tipo planta. Que porra é isso? Ah, mano, já tá na cara. Eu já sei o que que é, mas eu vou deixar de adivinhar. Que Pokémon é esse? O que que é? Ah, é um Abra, né, parça? É um Abra, essa porra. É um Abra, essa porra. É o Cadabra mesmo. Eu tô de primeira, tá ligado? Meu Deus. Ah, vou tirar a filheta, mano. Pronto. Bora. Bora lá. Escuta aí um da Gen1. Posso escutar? Ah, mas coloca com imagem, parceiro. Com imagem seria mais top. Normal. Escuta aí outro. Não tem graça se tem coisa. É... Cartepi. 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 Vamos ver. Ó. Posso escutar? É inseto e maior com Cartepi. Inseto. É inseto com outra coisa. Inseto. Deve ser um inseto... Cara, eu acho que ele já tem um Butterfree. Butterfree? Butterfree? Não, não é inseto voador. Vai. Vai, mano. É menor... É menor e menos pesado com a Butterfree. Hum... Parça, eu acho que é Stellon, parça. Tipo... Aquele bichinho... A mesma coisa do Cartepi, só que arrasteja no chão, parça. Eu acho que é... É W-E... D-L-E, parça. Que se escreve o nome dele. Widow. Vendo a quem? Hum... Não é. Vai, mano. Nossa, mas nada a ver. Ah, mano. Eu sei que é, parça. Eu sei que que é... Mas é... Putz, mano. Eu sei que é doido. Mas eu não sei o nome do bicho, parça. É uma barata, parça. Que ela envenena. É uma barata, mano. Que ela envenena. Esqueci o nome dela. Parece um tatu, mano. Quando ela fica coisada. Não, brindeu. Não é não, mano. Eu não sei o bicho, mano. Não, brindeu. 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 E pode ser, mano, pode ser a evolução do cunho, irmão, não tá cunho, não? Deixa eu ver. Ei! Eu disse que era um vidril. Ah, nem cagando, mano, era um vidril. Tô muito foda. Vai com a imagem, vai com a imagem, vai com a imagem. Ai, caraca, mano. Imagem, imagem, imagem. Imagem, tudo, tudo. Imagem, tudo, tudo. Era pra ter escutado logo de cara. O novo jogo, vai. Começa com aí, vai. Começa com dois tipos. Ah, não, parce. Vai com a imagem, 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 imagem. Oh, oh, oh. Imagem, imagem, imagem. Oh, oh, oh. Imagem, 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 imagem. É, eu estou tritada, prazer no seu amor, imagem, 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 ô, ô, imagem, 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 imagem é pra Nutella, cara, não tem graça nenhuma com imagem Acho que tem, parça Tem imagem, você não precisa nem saber as características, porque é só você ter amigão de usar a imagem Os meninos tá com pacote, leite da mala, contando os forte É toda sala, bico se morde, porque os caras, tá todo dia com as puta louca de bala, na revoada tem doce Se preferir, me dê, só ligar que nós pode te trazer, se preferir que tudo vai te fazer Pega essa crana pra fazer chover Vai logo, cara Vai logo, parça, imagem Tem imagem, gente Me virou no céu Não tem imagem, ainda tem imagem Até, ó, quer ver como eu vou fazer isso aqui, ó Ó, Dra-go-night Tá, menino com o Drago-night? Tá, milhão Menor que um Star-milhão? Tá, não, melhor Widow Maior que um Widow? Bell Rose Não é planta Tá, elétrico, então Vamos pra um Voltorb Não é elétrico Não é elétrico Bora, então, pra um Diggles Tá, não é terrestre Água, então Vamos mostrar um Cordão Não é água, também Bora, então, pra um Gasly, né? Gasly Tá, Mr. Mime, então Mr. Mime Que é um Psíquico Não é psíquico nem fada Bora, então, pra um Snowlook Snowlook é normal Melhor É uma Diggly Porco O que eu escutei aqui, cara? É só uma Diggly É normal Normal Mano, normal Ah, ratatá É o ratatá É o ratatá Normal Normal o que? É o normal Normal Não tem o que ser mais normal Sabe? É o ratatá É o ratatá Nossa, caralho Ah, então é a evolução do ratatá, né? E qual que é a evolução do ratatá? Que eu nunca evoluí, parece um ratatá Não, é o ratatá Ah, não, é o ratatá Nossa, mano Que pokémon É esse? Caralho É o ratatá É o ratatá, cara É o ratatá Meu Deus Coitado, ratatá Cara, nunca evoluiu Sei não, mano Tá difícil Essa Vamos continuar É, essa aqui tá difícil Calma Normal 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 Pequeno Normal Pequeno É um É um POKEMO NORMAL Ah, mano Pra mim Eu acho que é um É um PID, parça Quer ver que é um PID? Olha o que é, pô PID, pidi, pidi Evolador, cara Ah, não PID não é normal, não PID é uma porra de uma fada É um PID, parça Peraí, agora eu vou reiniciar Cara, agora eu vou reiniciar Vamos lá Eu vou começar com Diz aí, um Um aleatório, vai Opa Salve, mano Tudo bem? Comecei do zero Aqui, mano Eu ia falar Um Dragonite Sabe o que eu já tinha falado Salve, gamer Tudo bem, gamer? Como você está, gamer? É o que, parça? Ah, coloquei um Deixa eu ver Squettle Squettle Nossa, olha o cara Estou voando pior do que eu já vi Nossa Caralho, cara Você tocou água? Caralho Eu não esperava Cara, então É água Mas não é só água É água e outra coisa Ah, um Zelda Não? Não 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 é psíquico Ah, parça É um É um psíduck É um psíduck Não, psíduck é água e não lembrou Mas é o que é o Carmi Mas é o que é o Carmi? Ah, eu falo muito e muito É a Lapras, então, né? Parça, é aquele seu Pokémon lá, parça Que você evoluiu lá Não é Gil também Que é o Carmi Não é Lapras, não é Psyduck Não é Tharmi Aquele peixe que fica boiando lá, parça É aquela evolução lá Esqueci Mas vamos ver se é o Gaiaras dos manos Vai sim Nossa, o Gaiaras dos manos é avivador Mas não era o Gaiaras dos manos O meu Gaiaras é muito alto, né? O que foi o Gaiaras dos manos? Não, não, é um Goudin Um Goudin também é muito pequeno Será que é um Vaporium? Obrigada Obrigada O Nidorão não é... Ah, gula, tá O Pé é o G Até que eu gostei, parça Level 31 Big Side What? Colocer Colocer O cara merece meu respeito Não, não é um Colocer, mano Mano, ajuda aí, Gamers Um Pokémon de água Da primeira geração Mas, tipo, não é só água É água e algum outro elemento que a gente ainda não sabe Seu nome é psíquico, voador nem gelo, né Ele É mais de um metro Mas é menos de um metro e cinco Pesa mais de 29 que eu, tá ligado? A gente já falou Colocer, Shellder, Vaporium, Golden Geardus, Lapras, Psyduck, Starmer e Skordal Skordal, Skordal Não, deixa eu ver Skordal, 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 Skordal Quero botar uma versão mais complicada pra nós, tá ligado? É o Skordal, Skordal, Skordal o 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 mu não sei muito porque dessa diz eu não sei muito mano a então acho que é um É um Starling, mano. É um Starling. Calma aí, já volto. Algum ideia? Será que... Mano, eu sério, eu só tenho ideia de ver se é caralho. Eu não sei mais Pokémon Aquatico da primeira geração. Tá. 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 Eu não aprendi mais um. Deixa eu ver se eu vou botar mais algum. Eu poderia ficar bom, pode, mas com certeza não vai ser o gula só ele. Mano, pior que eu não sei muito de água não, mano. Mas vamos trocar, vai de qualquer modo. Vamos trocar pra outra, bora. Começa com um de dois tipos, que é o mais nem mais. Opa, tem a mesma altura do mais nem mais, 0.3, ou seja, 30 centímetros, ou 30 centímetros. Ah, acho que é 30 centímetros, né? 30 centímetros. Pai, você tá achando que é o Pikachu, mano? Ou o Raichu? Hmm, 30 centímetros? Não é aço, nem o Burk, então... Eu acho que é o Kaki-Pi. O Kaki-Pi. Ah, não. Tá doido, é? Ah, não, é elétrico? Opa. Slowbro. Slowbro, vamos ver. Slowbro. Slowbro é a pré-evolução do Slowbro. Opa, elétrico, é água, não? É água. É água. E tem 3 centímetros. Não é elétrico. É água. É água. E tem 3 centímetros. Água com 36 centímetros. Acertei. 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 E, 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 e. E, 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 e. E, 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 e Mano, eu vou chutar um... Coloca aí, mano, é... Caraca, bubasauro Eu acho que é do limão de planta, mano Mano Eu sou só pensando no Pokémon inicial, cara Só pensando no Pokémon inicial, mano Não é elemento claro Ó o Master, vamos ver, ó o Mara Nunca vi Pokémon, vamos ver Não, não é o Master Caraca, mano, tu... Nossa, o cara foi lembrar agora de um Pokémon aquático, velho Porque tudo lembrou antes, cara Para a gente fritar lá no bagulho Não é água, não é pedra, não é veneno, não é ponta, tá ligado? Tá, eu acho que eu já sei qual pode ser, pode ser o magnemite dessa vez, né? Como fala, cara? Opa, tem a altura do magnemite, mas não é aço e nem elétrico, mas é a altura do magnemite, se divide. Opa, tem o tamanho do Eevee e é normal, é normal o tamanho do Eevee. Tamanho do Eevee? É normal, o Eevee chegou bem perto. É um pede. Tamanho do Eevee é normal, cara. Normal, é um centímetro. Dá 300. É mesmo pesado que o Eevee. É uma dica que me fosse pesadinha, né? 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 5. 6. 7. E ele é maior também, ele é de cento centímetros. Eu posso chutar um, eu acho que é a diga de... Eu vou chutar um pitch, só para o Guilherme entender que não é um pitch, só para o Guilherme parar de explicar esse pitch aí. Ah, vai tomar o teu cu. Chupa, caralho, respeita a porra. Chupa. Meu Deus. Eu não acredito que é um pitch, hein? Eu não acredito, mano, que era um pitch, game, era um pitch, game, era um pitch, game. Fode, véi. Fode, véi. Eu não acredito, game, era um pitch... E aí E aí Primeiro Da G1 O Diego O Diego robou cara O Diego deve ter feito alguma coisa nesse jogo Pra mudar cara O Diego robou Ele deve ter feito alguma programação lá Tá ligado? Pra fazer com que Fosse, tá ligado? O Pidgey Que é possível, que é só um Olha aí Olha aí Eu vou chutar dois tipos, beleza? Eu vou chutar um Pokémon que eu não chutei ainda Matou Onix, Onix, Onix Onix, é um Onix Onix, Onix Ele matou Ele matou Eu não acredito Nisso Sim Não tá crescendo nisso Oxi, o game Não é host nem terra? Não é host nem terra É É o que Barça? É da primeira geração Segunda Então Então Eu boto dois tipos pra ajudar Que estão Estão... Hum... 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 É... 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 Doitinho? É... 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 A... Com?". Mas... Se for dar três, eu acho que eu tenho uma chance Mas se for dar dois Você pode esquecer Que o máximo que eu sei dar dois É a sua clef e o pichu Eu juro mas tudo bem, vai, coloca aí você vai carregando a coisa então mas não quero ter um pichu da geração 2 é porque o meu a minha qualquer ideia está eu não sei se é o pokémon da geração 2 ainda, tá ligado a minha qualquer ideia eu estou dando a live, sai dai cara espera que eu vim ver oi oi vai ser eu tenho certeza que vai ser o magneton oi 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 e oi o oi Ah, não, maior? Ah, então tô na merda. É três mesmo? Três? Ih, não acho que é do mesmo jeito, peraí. Com pausas moderadas. Com pausas moderadas. É um treco. Meu Deus, o cara é mais burro que uma anta, cara. Como que esse cara bota Snorlax, Ratatá, Magikarp, se tudo isso é da primeira geração, criatura? Ô, demente do caraca, eu não sei muito Pokémon das gerações todas não, mano, que ele tá falando. Demente. Eu mais te amo. Mas se você sabe quem não é da primeira, quem tá... Quem é demente é todo, tá chutando um monte de Pokémon da primeira geração. É melhor chutar e participar do que ficar quieto e calado. Eu não entro, tá ligado, filho? Que eu não sei. Eu tô falando aqui, ó, Mega Burizamo. Ou Mega Blaziken. É o Mega Blaziken. É o Blaziken, quer dizer? É o Blaziken. Ah, mano. O que tem aí que eu perdi? Não, é um Blaziken. É que Pokémon bonito. Ah, não. Não é Blaziken, nem que eu vi lutador. Ah, mano. Então é o Blaziken, quer dizer? É o Blaziken. É o Blaziken. O que foi aí? Eu não sou. É um... É um... É uma... É um... É um Raul. Não. É um Raul. É um Raul. É um Raul. É um Raul. É um Gadevoi. É um Raul? O Diego fala, fala de mim e ele não tá escutando nada, né? Tô jogando, esqueceu que eu tô jogando? Pra você aí tá fácil, né? Só assistir, responder e pesquisar. Não é fácil negar devol e... Não é certo, não é quanto, não é lutador, não é normal, não é verdade. Eu tô jogando também, eu tô jogando também, cara. Tô assistindo, escutando minha voz, olhando os comentários e pesquisando, e jogando ao mesmo tempo, inclusive no outro aqui. Pra mim não tá nem aparecendo o seu Lenny, eu acho que nem tem como ser como amigo. Hum, é um Yami Rami, um Yami Rami, Yami, 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 Yami. Ah, não, não é Yami Rami não, é Sablé, é Sablé, é Sablé, é Sablé, é Sablé. Sablé? É o Sablé o nome dele, é porque tá em japonês aí aqui. É Sablé, é o Sablé? Sablé, é Sablé. Mano... Eu tava com um na cabeça... ... Você é Sablé? ... Não tem muita coisa bonita aqui, não é espantar nem dar aqui também não é sabluia. É elétrico, deixa eu ver se tem uma linha em cima, deixa eu dizer aqui é elétrico, é uma linha evolutiva. Você está esquecendo um tipo de pokémon que o Melinho falou. Voador? Não, mas você disse que não era voador, né? É. E aí. O Melinho falou, ele não fala nada que parece. Água! Uá! 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 Ua! Uá! 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 Nossa, é tão melhor ficar mudo mesmo Puta que pariu, mano Caralho, porra, mano Eu vi que foi para o iri Agora não tem mais dica É que significa pra 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 Crygon, é o Crygon É o Fragun, 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 você tem o Fragun? É o Fragun, certeza. Eu disse que estou no Fragun é com você, eu não sei, é o Fragun. Mas você estou tipo terra, terra, opa, 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 tem uns chances, tem uns chances, tem uns chances, calma, 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 se você estou tipo terra, calma, calma, tipo dragão não é, mas é tipo terra, eu já tenho uma chance maior, calma, pera ainda, Fragun também não é, calma, não é o Fragun, então é... É um ático, Fragun não é também, Pokémon do é. Está chovendo, gente, depois de tanto calor, veio a altura. Calma, pera ainda, calma. Calma, por favor, só não, só não, um raio, pelo amor de Deus. Gente, se um ático cair, já sabe, né? Ele tem um Dragonite, tem um... Ah, mano, eu acho que eu sei que Pokémon que é, é um Pokémon sapo, né? É um sapo, não é? É tipo um Pokémon sapo, que ele sai andando e é um sapo meio que ninja, não é? Ele tem o Megalucário, o Greninja, que sabe, cara, sabe o que ele tem? É o Greninja, não, cara, idiota, meu Deus, esse cara é idiota, né, de game, pelo amor de Deus, não é isso. Ele confundiu um coelho com o Greninja, as ideias. Eu não lembro o que eu falei. Três regiões antes de... Ah, o carro do meu pé! Cara, tem três regiões antes do carro do meu pé. Eita, de sério, eu vi um negócio, velho, que tem com o carro do meu pé. O meu pai, meu pai tá dormindo. Eu vi. É ruim, viu? Eu não devo falar a ninguém, gente, velho. Diz logo, velho, que eu não tô cansado. Mano, diz logo e depois diz um mais fácil, cara, meu Deus. É que isso é Pokémon, né, gente? Que isso? Existe alguém que sabe todo o que eu tô arrumando esse jogo. Cara, deve ser inspirado, né? Porque eu tô muito burro. Cara, eu não sei mais fácil os Pokémon, velho. Se eu souber 1% dos Pokémon, é muito. Tipo, o cara, você cingou. Dica, vamos ver. Dica, dica, dica. Dá uma dica, dá uma dica, dá uma dica, dá uma dica. Eu acho que é um Pokémon, cara. O S é fortíssimo. Dica, dica, dá uma dica, dá uma dica, dá uma dica. Achei, achei um lático, tropa. Um lático no chão lá, caído. Achei, achei o Pokémon do lático. Calma ainda, deixa eu gritar, mano. Calma. É um descoberi. Calma, calma, calma. Ai, meu ânimo caiu, hein, gente, mano É um dos toques, né, ou dos toques, né, você tem aí, dos cus, dos coques e dos coques, se não, o ex não teve, mas eu não falei dos cus, eu falei dos toques, caraca, mano, dos cus, ou dos coques, ele é aquela, ele não é uma cabeça de, é um, pelo futuro antes, né, empreitei, cara, bicho mal cabra, né. Não, eu acho que deve, eu acho que ele deve ter que resetar esse bagulho aí, porque nenhum, mano, Não tô querendo mais participar desse bagulho, tô quase colocando, tipo, privativo, pra nem ouvir mais, tem que colocar a primeira geração e esquecer essa geração, mano, que é difícil pra caraca. Ah, o Nidoran, é o Nidoran, é o Nidoran, acertei? É o Nidoran, é o Nidoran, ah, você sabe muito bem que aí eu encontrei, tá ligado, é que eu tenho que adivinhar, tá ligado, você é só um figurante aí, você tá jogando aí pra nós, tá ligado? Não, não eu sou foca em seu game, mas falta aqui no nosso, não, nossa, aí o cara já tá tirando a minha cara, véi, o cara já tá me enganando só pode? D-N-N, ah então, Nido King, o pai é bom, Nido King, é uma ideia né, N, 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 tñ, tñ, tng, M de novo, Nido King, parece um de foda. Nc, Nido King, o Nido King é um Nidorino. Não Petra, mas o Nido King é pegar as transgressões que eu tenho aí, não vi, o que foi, falei baixo é Nido King, Nidosingue. 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 Nada a ver. Cuidado aquele cara aí ó. Tem N. Tem dois N. Um deles. Não é não? Ele tem a ver. É um pokémon. Daryl, Mítico. Não é Nidosingue. Mas eu quero ser seu ground. Mano. Cara, eu quero ser seu ground. Eu quero ser muito foda. Cara, então se ele... É um Diglett. Não. Só pode ser um... Dugtrio. Caralho, véi. Começa com um D. Ah, começa com um D. Calma. Espera ainda. Ah, um Dugtrio. É um Dugtrio. Ou é um Diglett. Um Dugtrio ou um Diglett. Não? Mano. Tem... Será que é um... Um... Calma. Calma de vocês. Agora... Agora é questão de... De honra. Vou honrar meu legado. Eu digo. Eu vou honrar meu legado. Você vê? Aê, caraca. Involução. GG, caraca. É um... É um... Dino... Dino... Dinomite. Dinomite. É um Dinomite. 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 Olha o treco do Diego Evoluiu. Caralho. É um Doutrion. É um Doutrion. É um Doutrion. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Eu sou burro. Para Pokémon eu sou burro. Sim mano. Não, tu jogou, tu jogou o seu arme? Tá facinho, D, N, H, N É um de um Não, não errei Tá facinho, deixa eu ver Da noninho Não, não Por que tu não vai? Por que tu não jogou o seu arme com nós? Tu pareceu mal bom Nesse jogo, tá ligado? Desviar Eu acho que vai dar certo, tá ligado? Morrer menos que dia que tu vai Eu acho Bom, bom que estou aqui Não Cara, eu não estou brincando, né? Eu estou muito burro, calma Certo, eu tenho aqui alguma coisa muito patética Eu estou muito burro Dom 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 Meu Deus, eu sou muito burro, cara Dom Dom Meu Deus, eu sou muito burro, cara É mais burro que eu É mais burro que eu Donato Da live Pô Por que? Vou mandar o que é Cara, ainda manda não, pô Eu estou descobrindo, calma, calma Eu vou descobrir, calma Pô 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 Sim Season Pay com né as 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 E eu acho que eu já vou descobrir Olha o férião lá, mano Tá de olho aqui É um dumping Nossa, eu tô muito burro, né? É um dumping É um dumping Ah, que boa! Tá vendo? Eu gosto de dar um pouco Não, não, não tô pegando É Jai Filatia Deops Raicoaza Bagon Calma, 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 eu vou acertar, vou acertar, calma, 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 não, eu consegui acertar. Eu vou acertar, calma, 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 eu acho que é um, não, eu acho que é um lombre, ou é um lombre, ou é um lúdice, ah, gente, isso aqui eu capturo lá do fone do discurso, não sei muito, eu tô pegando pra minha pés, mas isso se aproximou nunca na minha vida. Olha, cara, eu tirei esse pokémon de onde, véi? Me dá um fã, dá um fã. Caralho, é da geração 2. É da geração 2, cara. Ai, você quer me cuidar, eu procurando na escola da geração 3, quer dizer, eu tô procurando em quê? Não, eu tô procurando em quê, menino, eu não procurei nada, eu tô na minha cabeça. Nossa, mano, onde você tirou esse elefante feio do caraca? É antievolução, o que que é isso? O que que é isso, cara? Antigeração, véi? Ô, antievolução. Eu posso tentar fazer agora, mano? Eu posso tentar? Faz, mas faz espelhado se for fazer. Eu não vou fazer nada pra tu saber. Eu vou tentar adivinhar aí, ó. Mais um ganho. É isso, pessoal. 20 minutos de paz aí, porque sabemos que um ático faleceu, né? Infelizmente, a calda dele caiu, que é um relâmpago lá, que é a casa dele que ficou sem net. É isso. E segue a live. Ai, caraca. Enquanto isso, eu vou arrumar aqui. Não, 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 não. Caraca, meu pokémon tá morrendo. Tem um poção. Mete, mete, vai, chefe. Essa é a minha vida. Ai, finalmente um lático aumentou, cê é louco. Toma um lático. Tem um lático. Tem um lático. Tem um lático. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Caraca, o Pokémon consegue já matar dois sozinho. Mano, agora que eu percebi, eu vou enfrentar o primeiro ginásio só com esse Pokémon? Transfilila, mano. Transfilila no jogo. Ó o cara. Caramba, Transfilila. Transfilila é bonito, pelo menos? Caramba, é foda. Caramba, é foda. Caramba, é foda. Caramba, eu vou sair agora. Caramba, fica só. Caramba, caramba, guarda. Caramba, pata. Caramba, pata. Lógico que não, eu tô comendo Burger King Tô tirando o hambúrguer do plástico, mano, calma Isso aconteceu ainda mais Que horror, nossa senhora, melhorou muito, hein Nossa Ei, gente, se faltar a energia, não é culpa minha, tá Se eu sair, provavelmente é porque eu falo a energia Nem é por causa da internet Só de ver uma piscada aqui, meu querido Zilm, zilm Um bronzo Eu nunca te vi um bronzo, eu peguei? Ah, já tem um bronzo Mas eu peguei um bronzo, que bom Let's go, baby Não queria antes, mas eu fui levando a bora Relacionamento não se encontra mais por aqui Let's go, baby Let's go, baby Eu tô, deixa eu ver aqui Mano, eu tô numa nova, eu tô no réu Algum bagulho assim, parceiro Deixa eu ver aqui Merda É real Nunca vi, real Não sabia que a gente vai perguntar a respeito do caso, mas a gente vai perguntar a respeito do caso, 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 Ó mano, os pessoal tá vendendo uns Pokémon baratinho aqui né? Caraca, que Pokémon é esse? Riglofutufi? Dois mil e pouco reais Mano, os que estão de vermelhinho Eu sei que é raro, mano Então, tipo assim, não vai adiantar nada eu comprar Mano, eu adoro chuva, velho Eu tenho que te ver todos os dias, cê é louco É tão bom a chuva, mano Tá porra, mil reais Um milhão, mano Quem tem dinheiro nesse jogo, cê é louco Meu, o que é um milhão? Só falta botar no fogo ali pra cozinhar Cê já ouve pra ver, cê tô morrendo Mano, o pessoal tava vendendo muito dito Eu não quero dito, parça Qual é o meu saúdo? Meu dito Nossa, Blastossauro, cê é louco Tá caro pra caraca Calma, 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 calma Ai, cara Ah, o dito O dito é aquela bósma lá Que tem que transformar na coisa Mano, os cara tá vendendo Mano, o riolo Caraca, eu quero riolo, viado Os cara tão vendendo riolo, mano Caraca Mano, eu vou juntar dinheiro pra comprar esse riolo, mano Deixa eu ver se tem um riolo aqui muito bom Muito barato Tem que ter a pré-volução do... Do lucario Ou seja, mais fraco do lucario Nossa, mas o riolo tem umas habilidades top, tá, fi? Caralho, o gole eu achei bonito pra caralho, mano O gole também Caralho, mano Cartei p... Oxe, cartei p... Cara, mas tem uma bonita, mano Tem um monte de pouca que é forte O do nariguão é mó forte Caraca, mano Eu quero um riolo, viado Riolo Vamos lá, acho que na moral, mano Me dá dinheiro aí Depois eu te pago, parça E a noite inteira eu agradeceria Ah, tem um picho, doido? Aham, se eu fosse... Se eu fosse... Se eu fosse comprar o riolo, eu vou comprar ele pra mim Porra, viado, meu jogo tá caro, mano Tá amigando cada vez mais Olha isso Parece que, tipo, mais tempo que passa, mais caro eles vão ficando Não, eu tenho chuvinho, não é de boa Não, amigo, não é não? Tu tem? Não, amigo, tu tem, hein? Ainda estou com o cara que tem dinheiro e não quer comprar nada pra tu Quanto é que tem esse giolo, vai? Você deve estar junto de Natal Carai, sérião E você não tem nenhum play 5 no meu aniversário Você quer o quê? Um play 5 no meu aniversário, tá bem? Se eu lançar um 6, eu quero 6 Ah, e se eu tiver um GTA 6 melhor ainda Estalado, né, incluso Mano, o save nem ele é bonitinho Mas eu não curto muito, não Mano, me dá 5 mil Me dá 5 mil, doido Me dá 5 mil, me via com o di... Mano, tem um riolo nível 35, mano Nível 35 por 5 mil, 900 Me dá dinheiro, doido Doido, me envia o dinheiro pelo correio, doido Caraca, mano, 5 mil, 900, porra Caraca, mano, nível 35, doido Caraca, doido Me envia pelo correio, mano Calma, mano, eu vou fazer uma missão Não é o tempo de eu pegar esse riolo, mano Caraca, mano Mano, muito barato Tá muito forte, mano Não tem esse que tem, cara Parece um sneak muito melhor Um site é muito melhor Grovail, caralho Que isso, véi Grovail Gigi 128 reais, mano Caraca, eu não vou conseguir juntar meu dinheiro assim Eu vou dar um nível livre de empresa, tirando Onde que é o empréstimo? Eu aceito, parça Parça, eu só preciso só de o que? 8 mil reais, parça Aí eu já te devolvo Beleza, a gente encontra pra tentar a hora A hora? Vai fora, cara Não é nem adiante essa porra aí É um assalto Caralho, ela tá tudo Tô quer aqui de dano Não, mano Não, mano É, na moral, mano Eu preciso só de o que? Mano, 3 mil, mano 3 mil, mano Manda 3 mil pelo correio Eu te devolvo amanhã, parça 3 mil, mano Você chegar aí Não, mano Não, mano Não precisa chegar aqui É só tu mandar pelo correio Manda dinheiro pelo correio Tá bom, vou chegar aí Vai fazer uma boa ação Correio? Nunca ouvi mandar dinheiro pelo correio Calma aí, mano Já te ensino já como faz pelo correio Os meninos tá com o pacote Dentro da mala Contando os fortes Dentro da mala Nossa, não se pode Nós é os caras Na revoada tem doce Se preferir Me lhe só lembra que Tudo vai Ai, caraca Quando acabar as batalhas A gente tá sofrendo Pra poder pegar 5 mil mil A cada batalha que eu ganho Aqui eu ganho 3 mil, tá ligado? A cada batalha que eu ganho Que a Lerine é lista Eu derroto ela E eu ganho 3 mil Lá é ele Ele ganhando 3 mil E eu ganhando 80 centavos Lá é ele Ponte, ponte, ponte Pega, 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 pega Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Luz é. O último negócio vai ser o negócio que você corre, não. Manda, eu percebi agora que eu não liberei o cut. Tá chegando aí. Tá chegando. Doido, me manda pelo correio aqui, ó. Ó, enviar correio, ó. Mensagem. Aqui, mano, tá vendo, ó. Ó, você vai clicar aqui, ó. Ó, correio. Vem cá. Aí você vem aqui, ó. Enviar correio. Destinatário. Você vai escrever o nome da pessoa, que no caso do meu é princesa. Helena, tudo junto, tá bom? Eu não, não tem dinheiro pra gente enviar correio, obrigado. Nossa. Ah, mano, você tem que pagar a taxa de envio, que é de cem reais. Mano, cara, você já, você, você tá, você vem pra uma cidade nova mesmo, parça? É a nova, parça. É uma cidade que você nunca foi na live, nem eu. É a minha primeira vez aqui, também. Mas eu comprei, eu não vou começar do zero, não? Vai começar do zero, parça. Você vai começar zerado. Você vai ter escolhido Pokémon. Mas quando você chegar lá no Shop, você vai poder escolher, mano, normal. Eu vou começar do zero. Caraca, mano, meu Pokémon... Mano, eu já tô no ginásio, já eu vou ganhar esse ginásio mó facinho, parece. Boa. 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 Não entendi, mano. Seu treinador tá ficando forte? Não, não. Seu treinador tá ficando forte, não não. Caramba. Olha, olha isso. Tá vendo agora seu Pokémon nível 30? O cara tá sentindo a mesma do que eu senti há uns anos atrás. Mano, a igreja é só com um Pokémon doido. Usamos... Usamos que você quer ver uns dias, né? Caraca, mano. Eu acho que não... Fiquei com dois, não é bem impossível. Não, mano. Mano, eu preciso capturar um Pokémon passeio de cobaia. Esse momento não parece com... Vem, vem. Você vai ser minha cobaia. Tchau. 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 Let's go. Já peguei um Pokémon logo de cobaia aqui, já. Uhum. Você vai ter que eu não dormir, cara. Eita, poxa, não era pra sair, não. Mas, Jorge, eu acho que eu vou ter que... Mano, você já acha que eu vou ter que começar a... comprar aquelas pocais de mais vida. Por quê? Eu tenho 120 de vida, tá ligado? E o meu Pokémon tá agora com mais de 110 de vida, por exemplo. Neste pará, eu não tô com mais de 10 de vida. Tá ligado. 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 Mano, eu preciso capturar um Pokémon de novo. Acho que é você que vai me dar o cut, né? Eu acho que... Eu vou pra ele agora, mano. Por causa da pista que eu tô aqui no barco. Isso, peguei o cut. Mano, é uma cidade nova. Você já foi... Mano, vai indo, tá ligado? Se você ver que, tipo, tem uma cidade que... Fala assim, pra você enviar seus Pokémon pro PC, você vai, entendeu? É essa que eu tô. É o 9. Pronto. Pronto. O 9 canto que a gente já foi. Agora tem o Joto e a Roen. Qual é? É a Joto ou é a Roen? É Roen. Roen. É essa daí mesmo. Roen. Hã? Ê, bota aí pra você. Como é que eu vou e não volto mais? Eu não mando conviver a FAI, não. Ô, conviver a cartão na dica elétrica. Na oscona. Cadê o doce de lá? O que foi, Doni? Já te falei, já. Eu vou lá? Não vou lá. Então vou lá pra.. Só com o meu... da cidade, então? Ó, barcar na rua, hein? Porque eu não quero ver o PT, só o PT, tá, ok? Ok. É bem, meu irmão, tô aqui. Meu Deus, eu cheguei, gente, e agora que que eu faço? Meu Deus, eu cheguei no... Eu cheguei para esse badão, cara, eu cheguei no caminhão do lixo, cara. Meu Deus, tá chorando, comendo? Que porro! Ah, meu Deus, perigui, tá carregando uma caixa, deixa minha casa, caralho. Fugiu! Hugo, Dugo, Hugo, Nugo, você tem isso, caralho. Ai, que bonita, cara, essa badinha. Rapaz, é isso, tadinho, ó. Ó, meu forte, pra todos. E, mano, é porra, ó, essa é sua sala. Legal. Mano, é que eu tenho 327 salas, eu tô pobre. Opa, sério, gente. E, mano, é porra, que eu tenho 5 mães, e cada mundo tem uma mãe, ou cada pessoa tem uma mãe diferente. Mano, é porra, né, em cada pessoa tem uma cidade, ou, em cada cidade tem uma mãe. Vamos lá, gente, compra um riolo pra você, parça, eu tô vendo uns aqui, level alto, 2 mil e pouco. Só meus que tá caro, parça. Que, como eu não tenho muito em sig, são caro, mano. Não, você vem zerado, mas com dinheiro, vem com tu, né? Não, mas eu não posso comprar essa insigna, né? É mesmo, cara, isso. Você não tem insigna, porra. Ah, eu não posso correr. Ah, tem que pegar um pokém, mano. Como é que eu pego no Digimon? No Digimon. Ah, eu não posso correr. Ah, eu não posso correr. Ah, eu não posso correr. Ah, eu já pensei que eu tô. E se tá com, meu Begin, eu tô pra mim. Não, não, eu tô McDonald's. E se tá com o carro, meu Golfo. Ah, eu não posso correr. Ah, eu tô preso, né? Ah, eu tô preso. . 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 Obrigado. 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 Mano, só pode comprar quando tem 4 insígnias. No caso, como você vem zerado, você tá 0 insígnias, parça. Então, nem eu, nem tu vai poder comprar. Agora, se você estivesse na cidade que você tava, você poderia comprar pra nós dois. E você vir pra cidade e chegar no hospital e você pegar os dois riolos. Não, eu pegava só um nível foda e ia matar. Não, mano. Você pega um nível baixo e pegava coisa e me trocava, tá ligado? Agora, aqui, nenhum dos dois vai pegar o riolos. Qual é que eu vou fazendo ainda? Caralho, onde é que eu pego? Onde é que eu peguei? Eu tô pegando um pokémon que eu tô... Eu tô viajando aqui na manhã, eu tô indo lá pro outro, não acho nada. Eu peguei numa maleta, mano. Eu tô aqui, dois, 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 dois. Uma maleta. Aonde? Numa maleta. Qual casinha? Foi na... Na... Na coisa do professor Carvalho... Ou... Na coisa do professor aqui, é? Não, mano. Fica lá pra cima. Fica lá pra cima. Você tem que sair daí, mano. Você tem que sair da vila. Fica lá pra cima. Não tem como estar aí com o pokémon cabeça do Natura. É pra você mesmo falar? Aí, no caso, tem que falar com o pessoal daí, né, doido? Tem um cachorro seguindo o professor. Aí, ele vai me dar um pokémon pra poder salvar ele do cachorro. Me dá um gato. Ah, aqui é a maleta. Não, é uma maleta, cara. Isso aqui é uma bolsinha. E agora, mano? Eu pego o treco, eu pego o toque ou o mod clip? Ah, eu pego um treco, um toque ou o mod clip? Mano, enquanto isso, eu vou procurar outro pokémon. Caraca, mano. É um passo, eu acho, pokémon. Ah, esse crime feio. Pior que não, mano. Ele é o melhor pokémon, mano, daqui. Na moral, os outros você consegue achar no mato, mano. Só ele que não. Ele era mentira. Ele era mentira. Não. Mas é algum, quer dizer. Olha o poder. Nossa, mano. Esse pokémon não, já tem. É preciso de um esquilo, alguma coisa. Isso é bom, é tipo, pegar, quer dizer, pegar, né, em vez de ter, você sabe muito bem que tá aí pra escolher, né, e eu escolhi o que eu achei mais bonito, né, no meu canto eu escolhi o quarto, não, eu escolhi de qualquer jeito, cara. Hum, bonitinho é esse aí mesmo. Caramba, eu não consigo correr nessa bota. Algum pokébola, pelo menos, eu espero que nem isso tá comigo. Mas pelo menos esse pokébola tá comigo. Não, eu não peguei um orpo não. Ah, mano, eu acho que não vale a pena não, né, pegar um nível 2. Muito pouco nível Ah, mano, eu quero pegar um castor, mas eu não acho. E aí E aí Obrigado. 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 É só você pesquisar lá, tipo, trocar E você pesquisar lá na barra de pesquisa R.I.O.L.U R.I.O.L.U Aí você vai achar os preços lá Mano, compra o meu mais baratinho, mano Pra eu usar nesse mundo Se eu não vou conseguir usar É, o mais baratinho E o que tem menos nível, mano Aí você fala o preço Aí depois eu vou abatendo O que será que eu quero me extortir O que é que eu quero me extortir O que é que eu quero me extortir Meu dinheiro, minhas regras Ah, não é porque eu não tenho mais abaixo O que eu quero me extortir sem brincadeira, porque eu vou também lá no isóscito, ainda hoje. Ah, hoje eu acho bem difícil, porque eu tô morrendo de sono. Sono, quando que eu te... eu digo, eu não tô dizendo que eu tô com sono, eu tô dizendo que eu tô falando que quando eu tô de pressão, eu tô dizendo que eu tô de pressão e jogar... tem que ir até no barco, pra ir lá no jouto e também pegar a bike, tá ligado? Mas, quero adiantar isso, o ponto não é. Que é muito fácil. Eu vou até que tem que comer com a dor, eu vou ver. Andou lá, velho. Hora de me perguntar, vou dar uma bicudinha com o meu irmão? Raio e Pokémon? Onde? Deixa eu pegar o meu Raio e Pokémon, porra. Oxe, doido, meu Pokémon que bugou. O Raio e Pokémon liberam um monte de ataques. Ele falou, não, eu digo, eu peguei teu sapo, viu? Quer dizer, agora é meu. Mano, na moral, sabe a pessoa que você fez agora me pensar que, tipo assim, começou a jogar junto com a gente, passou o jogo, passou tudo certinho, um tutorial pra nós baixar, pediu pra nós fazer live, conteúdo seria top, e é, não tô mentindo. Mas essa pessoa, bem, de quem eu tô falando, né? Se chama o... O Renan, mano. O Renan, cadê esse Renan, mano? Ele sumiu, ele tá desaparecido, nunca mais vi ele jogando, nunca mais vi ele entrando no game. O que será que aconteceu com ele? O Renan, cara, ele tá com o Negão. O Renan, cara, ele tá com o Negão. Então, ele tá com os meninos, tá com o pacote dentro da mala, contando os forte, dentro da sala. Oxe, cara, que isso? Bico se morde, porque os caras tá todo dia com as puta louca de bala, na revoada, tendo se preferir. Me dê, só me liga que não vai te desfazer, tudo aquilo que pode te desfazer. Leva essa grana pra fazer fazer, ó os meninos do SP. Tirando onda, nós tínhamos sombra, aqui é o do Alandra do SP. Leva essa grana pra fazer fazer. Vamos lá. Que bom, 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 bom. Oi, Jovemina. Ame O Bigsagun. E aí Mano, eu tô tentando voltar pra você, só que tipo assim, mano, tem uns bagulho tutorial aqui pra eu fazer Tá me impedindo de descer pra aí, onde você tá? Aí eu vou pegar o mapa, mano, eu acho agora, parece que o cara falou map É, mano, isso mesmo, eu vou pegar o mapa O sujeito que tá mais perto de conseguir o linkinho, você pega, ele passa a grana e você compra o bagulho Ah, aí, aí eu gostei, aí eu gostei. Caraca, posso sujar aí? Onde você tá um lático? Nossa, que cidade é essa, mano? Ah, um solar abre o mapa Eu tô na beira do mar É na beira do mar. Ah, mas tá pertinho de mim, doido É um óleo de núcleo de você Olha os caras com riolo, mano, e eu nem tenho riolo Não, cara, você não tá entendendo, doido Esse Pokémon não se encontra aqui, mano, não tem nesse mundo, doido Ele se encontra na sua mente, três lapadas fortes, conhece? Segura aqui, ala, palda é forte Obrigado, obrigado Ele se encontra em minhas perichas Eu vou errar Não, tô morta, né? Muito bom Não é muito bom Hoje o problema é tudo, não tô reclamando, claro que não Se quiser subir, pode subir É só que fica caindo um pouquinho, mas é praticamente não notável, tá ligado? Não chega a ser uma besteira, tá ligado? Não chega a ser uma besteira, não Não chega a ser uma besteira, não chega a ser uma besteira Não chega a ser uma besteira Eu espero que não, né? Porque eu adoro, eu adoro a sua Caraca, mano, vou morrer doido Caraca, se tu fui, me fudir Vai tristando Caraca, você vai ter um monte Caraca, me fudir Caraca, me fudir Caraca, me fudir Mano, é que não tem Pokémon água nessa Caraca, me fudir Caraca, me fudir Caraca, me fudir Caraca, me fudir Mano, é que não tem Pokémon água nessa A tira tira de o erro e que temido bem. Não precisa emitir esse rol aí não. Mano, pior que eu nem sei onde que eu tenho, mano, eu não posso ir pra aí sem acabar essa batalha, mano, dá mó raiva. Tá no comecinho, aí tem um cara me impedindo de ir pro lado porque ele tinha que ter pokémon raros, viu, tem um pokémon raro, cara, todo mês. Mas será que eu preciso pegar meus pokémon de verdade? Nossa, mano, esse passarinho só tem que ser ataque, só essa bosta, mano, precisa de um pokémon agulhante. Ó, coitadinha, 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 tem medo de pokémon sal. Doido, quando você vier, mano, lembra de pegar um pokémon que tem água, mano. Pega, mano, vai te ajudar pra caraca. Morri pela segunda vez, mano, não consigo passar daqui. Vou ter que treinar esses pokémon. É morrer... É difícil ter que acertar... É difícil ter que acertar... Mano, consegui descer. Sei lá, bugou o jogo, o cara achou bem na hora, mano, mas consegui descer. Tô indo te buscar um lático. tchau, tchau onto as proc音s. Mas gostosos da perca que você venha já se insightful no final. Tchau, 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 tchau. Ontem a gente que conversa é essa parte, você sofreu um abuso sexual aí Do nada aí, alguém falou aí abuso sexual Não, mano, eu não assisto novela não Mano, eu parei de assistir TV desde quando eu decidi virar YouTube, mano Mano, tipo Vamos lá, tipo, daqui a pouco vou encerrar a live, mano, hein Vamos lá Vamos lá Porra Lunático, coloca pro canal 4 Eu tô mais atrás, tô mais atrás Vamos lá Um ático, você tá onde? Você tá aqui? Um ático, você tá aqui? Troca pro canal 4, mano Um ático, um ático, né? Ah não tem um tom. Aê. A Princesa Helena. Olá Lático, tudo bem? Tem que fazer o que? Tem um homem que me barra não. Tem um homem te esbarrando aí? Você já lutou aqui em cima no ático? Segue eu, segue. No ático? É só você me seguir no ático. Já lutei, já lutei, já lutei. Aqui em cima eu já lutei. Você já lutou? Então espera aí. Helena de Ravavão. Aí você desce aqui rapaz, desce, desce, desce. Sai daí, sai daí. Cadê Helena, Helena sapatona? Cadê uma travessia? Desce, mano. Cadê? Eu pulei. Cadê tu, viado? Ah, desceu. É que eu pulei lá embaixo. Burro é? Que viado. O vermelho me pegou. Tcha, velho. ... Tcha, né? O que é isso? O que é isso, essa porra? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa mariposa, a hiena, o cachorro Nossa, viado, por mim você tá crachando Ah, tem que vir aqui Por mim você tá crachando Ah, tô pronto, tô fechido Ah, me deu uma porta 10 Ah, tem uma porta 10 aqui Ah, me deu qualquer bola, não preciso Mola não, obrigado, eu tinha um 50K No meu motivo, de nada, obrigado Obrigado de nada Ah, me ensinou a correr, mamãe, obrigado Porque eu era, eu era noob, né? Não sabia correr Minha criança de 10 anos não sabe correr Eu era uma criança de 4 anos não sabe correr Tabacar no chão Então, então, Snake Obrigada E agora dá pra passar, olha o cara da lista, viu, uuuh, porra, 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 Agora sim, vai lá, avançar, 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 iiii, meu Deus, comprando Pokémon, pior que se alguma coisa morrer já era... Boa treca, vamos ver se ele evoluiu ainda hoje. Voltei, voltei, você tá onde, doido? Caralho, eu tô prefeitivo, eu tô prefeitivo, eu tô prefeitivo, eu tô pre Его opariado, meu filho, eu tô mal dando a aposta, cara, avançar, ela faz, eu me mando girar... a uma outra é como se devolvui Boa, bye, bye, ziquizão. Ela é você, ela é você. Ela é você, ela é você. Ela é você, ela é você. Oh, nível 1. Que engraçado que eu percebi que eu tô cantando na live. Opa, que engraçado que minha voz tá mostrando na live, hein? Obrigado. É meio estranho, é triste. Depois eu vou ver se eu mando esse gravador. Ou bota, sei lá, alguma coisa diferente. Não, acho que eu vou encerrar a live, mano. Deu horário já, mano. A gente tá me comendo na live. Tô, mano, pra você ter uma noção. Vai, nada, que eu ainda vou chegar lá, pera, ainda. Não tem horário de nada, calou ainda. A gente não tem horário ainda. Vai pegar vião, calou, pera, ainda. A gente não tem horário ainda. A gente não tem horário ainda. Tô, menino, nunca vi. A porra aí, eu já surtava. Imagina, você tem horário de live. Minha mãe, o que aconteceu com o Diego? Minha mãe, nem perguntou, eu só vou chegar. Ah, meu, eu não vou nem falar nada. Eu só vou chegar. Quando eu tiver com raiva Eu não direi nada, mas haverá sinais O sinal O chicote não me dá as coisas estralando Sabe da coisa E é isso galera A live vai ficando por aqui Mais uma vez E é isso, muito obrigado a todos que participaram Principalmente um lático Que narrou bastante, falou Fez palhaçada Mas tudo a brincadeira à parte Mentira, amanhã eu pego ele E é isso galera, se inscreve, deixa seu like Vou deixar um pouquinho Com um lático até dar 40 e eu encerro a live Beleza galera, falou, tchau tchau Eu já não falo mais nada